Revogação de leis desatualizadas que só dificultam a geração de empregos e a liberdade econômica é proposta na Assembleia Legislativa do Amazonas. A iniciativa se chama Revogaço proposta pelo deputado estadual, delegado Péricles. O objetivo é abolir leis aprovadas entre 2013 e 2022 que não são mais relevantes conforme determinado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. Até o mês de agosto, seis destas leis propostas para revogação já foram aprovadas pela Aleã. Das seis, duas já estão em vigor no Estado. O delegado Péricles ressalta que o objetivo é desfazer-se de normas desatualizadas que complicam a geração de emprego e a liberdade econômica. Iniciei desde o meu primeiro mandato um trabalho de busca de leis consideradas muitas das vezes inúteis, inservíveis, inaplicáveis, que ferem o princípio da livre iniciativa e atrapalham o desenvolvimento do Estado. Com isso, a gente busca dar contribuição para reduzir a burocracia de tantas leis inúteis, prezando pela qualidade dos projetos de lei apresentados e não pela quantidade. E essa é a nossa contribuição para o Estado. Muitas delas apresentadas já foram aprovadas, sancionadas pelo governador Ilson Lima, e estão em vigor revogando leis totalmente inaplicadas.